Olhe para cima! Olhe para trás! Veja os obstáculos que você já superou! Veja quanto você já aprendeu nesta vida e quanto já cresceu! Olhe para frente! Não fique parado! Levante-se quando tropeçar e cair! Estabeleça metas! Tenha planos e prossiga com firmeza! Olhe para dentro! Conheça seu coração! Analise seus projetos! Mantenha puros seus sentimentos! Não deixe que o orgulho, a vaidade e a inveja dominem seus pensamentos e seu coração! Olhe para o lado! Socorra quem precisa de você! Ame o próximo! E seja sensível para perceber as necessidades daqueles que o cercam! Olhe para baixo! Não pise em ninguém! Perceba as pequenas coisas e aprenda a valorizá-las! Olhe para cima! Há um Deus maior do que você! Um Deus que te ama muito e tem todas as coisas sobre seu controle! Olhe para ele! Perceba a profundidade, a riqueza e o poder da bondade divina! Sinta esse Deus que olha por você em todos os dias da sua vida! Amém!